Atleta paralímpica de Barueri, Andressa de Queiroz, além de ter sido ouro no campeonato de bote de São José dos Campos, trouxe para o município a primeira medalha de bronze na modalidade pelo campeonato regional sudeste. A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barueri tem como objetivo ajudar a promover uma qualidade de vida melhor dos frequentadores e seus familiares através de diversas atividades. Bom, a nossa Secretaria trabalha com diversas atividades, dentre elas o esporte, que é uma ferramenta para as pessoas com deficiência adquirirem autonomia. Mas nós também trabalhamos com tecnologia assistiva, fornecemos totalmente gratuita, via custo município. Nós também temos o nosso Centro Dia, que abriga pessoas com deficiência, abriga não, acolhe pessoas com deficiência maiores de idade, que não vão para o mercado de trabalho, eles vêm aqui passar um dia com a gente na SDPD, com atividades culturais, eles têm direito a refeição, transporte. E também nós temos o nosso carro forte, que é o nosso mercado de trabalho, onde a gente busca a autonomia da pessoa com deficiência através da lei de cotas. Então a gente tem uma parceria muito grande com as empresas, que nos proporciona fazer com que as pessoas com deficiência vá para o mercado de trabalho. Dentre todas as atividades que a Secretaria promove, a prática de esporte é fundamental para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Primeiro de todos é a qualidade de vida. A gente não visa só o alto rendimento, apesar que a gente gosta muito do alto rendimento, eu vim do alto rendimento, mas a gente visa que a pessoa com deficiência adquira saúde. Então o pequeno movimento que a pessoa com deficiência faz através de atividade esportiva, isso está proporcionando ganho de saúde na vida dela. A prática em si do esporte, além de trazer os benefícios físicos, tem a questão psicológica, mental, da socialização. Você viaja, conhece outras pessoas, amplia o seu leque de possibilidades também. E como a Andressa ficava só em casa, hoje com a modalidade participando do campeonato, ela está conseguindo trazer até propriamente o irmão para participar. Eu sei que ela está feliz, ela está outra Andressa, e o André também, que eles eram muito presos em casa. A gente sai com isso tudo, mas tem que ter uma atividade que eles gostam. Uma das modalidades esportivas é a bótia, que foi inserida na Secretaria através do Instituto Barueri Paralímpico. Ela foi inserida na Secretaria quando a gente assumiu, desde 2017. A gente fazia externamente através do Instituto Barueri Paralímpico, que hoje é parceiro da Secretaria. Ele é o detentor das vagas nos campeonatos, tanto do vôlei sentado quanto da Bocha. E o nosso time de Bocha vem crescendo a cada ano, com o suporte que a gente tem dado aqui na Secretaria, junto com o apoio do município. A Bocha tem crescido e hoje a gente está colhendo frutos que são pessoas conquistando medalhas. Eu comecei e iniciei no ano de 2012, como o primeiro atleta a desenvolver a modalidade na cidade, no município de Barueri. E a partir daí eu comecei a conhecer outras pessoas com perfil e convidá-las para conhecer a modalidade. E aí a partir desse momento foi se formando um grupo de pessoas. E hoje atualmente nós estamos com 25 atletas representando o município nos campeonatos estaduais, nacional. E olha só, Andressa, que começou a praticar a modalidade há pouco mais de cinco meses, já conquistou medalhas e garantiu sua vaga para o Campeonato Brasileiro, que será disputado em Minas Gerais. A Andressa conseguiu a proeza de, em cinco meses de modalidade, conquistar uma medalha inédita no Campeonato Regional Sudeste, que é um dos campeonatos mais difíceis a nível nacional. E ela, como mulher, na modalidade feminina, conseguiu trazer essa medalha. Representa, sim, uma grande satisfação de um trabalho muito bem feito e realizado, uma alegria ver os nossos atletas, tanto masculino quanto feminino, conquistando pódios. E isso faz com que mais pessoas conheçam a Secretaria e nos procurem e venham participar com a gente. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, entre em contato pelo telefone 4194-4939.